Para resolver essa divisão, 48 dividido por 3, ao invés da gente fazer do método tradicional, que tal a gente fazer pelo método americano? Então, vamos pensar, ao invés de eu pensar em 3 multiplicado por ele mesmo, quantas vezes ele chegaria próximo desse número 4 para poder resolver a divisão? Então, vamos pensar diferente agora nesse exemplo? Então, se eu pensar em 3 vezes 1, eu tenho 3, certo? Mas e se ao invés de eu pensar em 3 vezes 1, eu pensar em 3 vezes 10? Se eu pensar em 3 vezes 10, eu tenho 30, certo? Então, quando eu fizer a subtração, eu vou ter 18. Ok. 3 vezes quanto eu tenho próximo de 18? Então, se eu pensar em 3 vezes 1, eu tenho 3. 3 vezes 2, 6. 3 vezes 3, 9. 3 vezes 4, 12. 3 vezes 5, 15. E 3 vezes 6, 18. Certo? Então, o número que vai servir nesse momento é o 6. Então, eu venho aqui e somo 10 mais 6, 16. Ok? Então, 48 dividido por 3, eu tenho 16. Poderia fazer também, pelo método comum, que vocês já estão habituados a fazer. 48 dividido por 3. Lembra que quem está ali dentro do divisor é o número que eu penso, que é o número que eu vou multiplicar. Quantas vezes eu vou multiplicar ele para chegar próximo do que eu quero? Então, no método tradicional, a gente faria da seguinte forma. 4 dividido por 3 dá 1, porque 1, o 3 vezes 1 dá 3. Se eu colocar 3 vezes 2, eu tenho 6. Então, é maior do que 4. Não pode. Eu coloco 3 vezes 1. Lembrando que eu ainda posso explorar o 0. Porque se for um número que não pode ser nem mesmo ele mesmo, eu posso colocar o número 0, que vai aparecer em algumas situações. Eu vou colocar para vocês. Então, vamos lá. 1 vezes 3, eu tenho 3. 4 menos 3, eu tenho 1. Setinha, o 8 vai lá para baixo. 18. Então, na tabuada do 3, como nós já vimos, 3 vezes 6, eu tenho o 18. 18 menos 18, 0, 0, 0, ok? Então, vocês poderiam fazer dessa forma. E da anterior, que a professora mostrou também, que é pelo método americano, também está certo. Tudo bem?